Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, UFC 2 do canal, mais um episódio, amigos de Ragnar, notou que nos ringues, neste caso, no octogono. Amigos, novo episódio de UFC, o último, o último, não correu como se queria, não correu, hoje o Silvio vai ter que ser diferente. Este balhote é muito forte, é o nosso adversário, Jeremy Moreno. Eu sei que, se calhar, alguns de vocês votaram, mas o que é que o Silvio fez? Alguns de vocês votaram num lutador, e o Silvio não vai cumprir isso neste episódio, porquê? Porque o Silvio andou a treinar, e muitos de vocês disseram, o Silvio tem que treinar mais, as defesas, não sei o quê. O Silvio andou a treinar em off, fiz um combate em off, ganhei esse combate, fiz outra vez mais treinos, E agora, antes de gravar, fiz um treino, Submissions, Defense, e consegui, ah, mil e tal pontos, logo já aprendi, e pelo menos a defender as Submissions, amigos, isso era um fator importante que o Silvio precisava de aprender, e muito vocês falaram nesse aspecto. Outra coisa que o Silvio tem que aprender, mas vou guardar para um próximo combate, ou mesmo em off, faça, que é a defesa, a defesa dos Clinch também, principalmente das defesas de Clinch e Ground, o Ground neste momento, acho que o Silvio já está a par de como é que há de se esquivar das situações. Vamos ter aqui o combate contra o Moreno, depois de Té Keziana ganhar a Yamashita, e Clean perder com o Cardenas, Lato Brook vai entrar em um ring, e vamos ver o que é que isto vai dar, vamos lá uns coçõezinhos aqui, e vamos lá uns branquinhos. Estamos já com 75 de obra, lá também subimos um pouco, o Silvio também esteve a aplicar, a subir, também um pouco a seguir, se calhar as vossas dicas, não estar sempre a desbloquear novas chinas, a fortificar sim aquelas que já tenho, e eu em termos de pontapés, de facto nesse aspecto dos pontapés, o Silvio está bastante forte, tem que evoluir o chão, e isso vocês já estão fartos de dizer. Amigos, o Silvio é o número 27 do rank, vamos lutar contra o 23, amigos, neste momento também não há combates fáceis, fáceis, e isso é uma cena certa, certa, certa com o Watch Team. Todos os combates vão ser difíceis, uns o Silvio vai ganhar, o outro vai perder, como é óbvio, agora o Silvio entra sempre para ganhar, e isso é o que o Silvio vai tentar fazer hoje, regressar às vitórias em vídeo, porque em off, Silvio vai se ganhar o último combate. Explosive Power, as on 10 fights, temos 10 vitórias na carreira, e ganhamos os últimos 6 de 8 combates via KO, Ragnar tem essa vertente, muito forte em termos de KO, e está ele, o homem do ringo, sueco, naturalizado português, defende as cores portuguesas e suecas, nos ringos do octagon. Jeremy Moreno, um americano, amigos, de Calua, USA, Mannequins, Station of the American, Mannequins. Mas eu juro o que é que isto vai dar, mas o que é que ele tem aqui como factores positivos para ele, que ele está atrás de um maluco, que ele está ali no peito, é um strong wrestler, bom wrestler, exclusive power, tal como o Ragnar, e knockout power, também, capacidade de, boom, acabou para eles. Por isso vamos tentar evitar isso ao máximo, é bom também às vezes termos conhecimento aqui um pouco, aqui é muito iguais, na altura se ele sempre perde muito, eu fiz o Ragnar um pouco baixo de mais até, e o alcance por isso depois também é muito menor. Vamos lá começar, é um aspecto negativo, mas... Ai, 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 não me cumprimentas. Ai, velho, não, que é um doceiro. Está a ver que foi. Está a ver que foi. Está a ver que foi top-off, amigos, basicamente. E a velocidade do menino. E a velocidade do menino. Tem um alcance do caraças, meu. Doceiro. O cara se derrubou. O cara está sempre a fugir, meu. Já me deu o que o olhado no lenço, o olho esquerdo. Toma. Toma outra vez. Ai, queres mais? Então, anda. Anda, não te defendas. Não te defendas, belhote. que está a defender ou aqui a pois é bebê me diz comigo já mostrou só daqui senhores mas é muito rápido contra-ataque é isto que os outros não tinham que agora a sua pista é defendido que muda a sério a sério aqui só daqui guarda guerra 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 é isso me já sabe que eu sempre transpirar no fim do foco neste combate aqui a minha perna toma ai estou deixando eu tenho poder de nocaute eu preciso tem que evitar ai sou de acerto sou de acerto sai daqui rainard sai do canto toma anda cá anda 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 cá anda que eu tenho aqui uma coisa para ti malhote toma ah sils porquê tu nunca defendes disco eu precisava defender esta situação e não estás a defender não sei porquê meu sei que eu não estou a perceber sils vai ficar mal tratado cansado e vocês não estão a gostar nada da situação amigos temos que o pôr no chão e matá-lo senão não vemos que conseguem este combate vai ser muito complicado em termos de primeiro round foi uma tareia do caraças que o seu é ou acabamos com um KO ou então não há conversa não há conversa não há ai é numa direita Zez acho que me andou para ver muito bem mas eu senti 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 a sua oi oi está certo tomba outra vez ai 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 meu país eu caso tá com os movimentos muito abonitos de hoje hoje teens convince muito abenitos nãosim sai daquí creio Se não é que eu não consigo, senão eu não sou rápido e sinto a me defender. Ah, filha de mamãe. Sou tampanho, meu. Está quieto, meu. Olha aqui, meu. Ai, sou uma sérvia. O quê, meu? Como é que ele entra na minha defesa, meu? Este saraba-foco. Já me estou a passar com o time, meu. Já me estou a passar com este gajo, meu. A sério, amigos. A sério que é possível que este gajo está a me enervar. É possível que este gajo está a me enervar. Está a me enervar. Sai daí, meu. Arranar, arranar. Arranar, arranar. Estou a arranar. Sai daqui, meu. Já me deixas a deitar sangue, seu saraba-foco. Eu odeio que me meto a deitar sangue. Está cansado, Silvio? Ui. 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 Anda cá, anda. Acho que tem muita força. Toma. Vem-me neve. Que é filha de mamãe. Toma lá o outro. Defendeu-se, meu. Gosto de estar pronto para acabar comigo, amigos. Ai, sou-te acerto! Ai, sou-te acerto outra vez! Ai, sou-te acerto! Ai, que lixado! Anda Ragnar, rápido, rápido, rápido! Oh man, na boca! É isso! Este pode dar muitos! Boa, boa, boa! Oh, m****! Toma! Toma! Oh, m****! Baixa-me embaixo, meu! Amigos, que combate é este? Que combate é este? Oh, meu Deus! Este gajo aí é rijo-pacanaças! Mais um rijo-pacanaças! Ele está mal tratado, mas o Silvio está péssimo! Ai, viram este? Foi aquele selo que o Silvio disse, cadê? Vai, 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 vai! Ele veio-me com fé, amigos! Uma gajo aqui no clinch, aqui deu-me uma... O Silvio também não defendeu, mas depois já consegui defender, já sei que é com o R2 O Silvio já me disse, vocês vão saber defender o clinch A última round, galera! Estão listos? Estão listos? Estão listos? Todos os que estão listos! Vamos, vamos cumprimentar amigos, já sai! Vamos, vamos, cumprimentar amigos, já sai! Olha aí! E aí, 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 e aí? Vocês devem começar esta round, agora, e moverem e evitem tomar nenhum de dano! Ei, Ragnar, é sério? É sério, Ragnar Isso Isso Ui, ui, ui Estou completamente acabado, Leomis Estou completamente acabado Estou completamente acabado Uuuuh Que ponta pé que eu lhe dei Queixa Ai, eu sempre em pé A sério? Ei, ei, ei Anda aqui, meu Muito, muito complicada Muito, muito complicada Ui, é sério que ele chega com o ponta pé à boca Sai daí, Ragnar, sai daí, Ragnar Anda aqui, já foste Ah, e ele apanha-me-se E ele apanha, meu Toma 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 Joe, ele está procurando um pouco de controle aqui Ele tem o double underhooks Brilhante trabalho de tomar o balde Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos Vim Ei, é sério? É sério que ele me fez aquilo, velhotes? Como é que ele me fez aquilo, velhotes? O que é que ele fez, meu? Isso só não é bom foco no que é que ele fez Às vida dele, já me fez sangue na cara, meu Se eu não acerto, já fui Anda aqui Vai ao chão, amigos, ele tem que ir ao chão Ele tem que ir ao chão, amigos Não brinquei comigo Não brinquei comigo Olha pra isto, olha Olha aqui Já aprendi isso Ele vai ganhando a tareia Ele vai ganhando a tareia Quase de certeza que ele vai ganhando Eu não sei o que é que ele fez ali, amigos Ele acarrou, mas eu não sei defender aquilo Como é que ele fez aquilo, velhotes? Estes são lutadores do caralho Por muito mais que eu agora vá se calhar No ranking que eu estou neste momento Por muito mais que eu Olha pra isto Ai, abelhota Esta joelhada acaba comigo, irmão Não sei o que é que o Ragnar nem se levanta Porque ele é um viking, amigo Se ele não fosse um viking Eu nunca na vida se levantava daquela joelhada Nem pensar Não é fácil, irmão É difícil Estes gás são muito fortes Ragnar de repente Subir muito rápido Chegamos muito rápido Ao top 20 20 Até ao top 30 Ao top 30 Neste momento, amigos São lutadores muito fortes Sem que dificilmente Este gás tem 15 vitórias 5 derrotas O Silvio tem 10 vitórias E 4 derrotas neste momento Mas queria ter um recorde bacano Mas calhar Avançar assim desta maneira É complicado Que assim aconteça Amigos, continuem a deixar aquelas dicas O Silvio já tem melhorado E muito por culpa Por culpa vossa Mas, de facto, estes lutadores E os outros dois Que o Silvio tinha para escolher Para lutar O overall Era um ainda mais fortes Que este Agora imagina É complicado Está muito complicado Aliás, eu posso-vos mostrar Eu posso-vos mostrar aqui Rapidamente Qual é os lutadores Por exemplo Que vamos ter para a semana Provavelmente o Silvio Vai se calhar fazer em off Mais uma vez entrando Mais concentrado E tentar voltar à vitória Nem que seja em off Ou então não Trago o próximo episódio Porque agora Se calhar vou apanhar Abelhotes mais fracos Mais fracos Mais fracos Nunca são mais fracos Vamos lá ver O que é que eles vêm em praia O que é que eles vão me trabalhar Vamos ver Vamos ver 1, 2, 3 Jamir Levy 83 do overall Junior dos Santos E Travis Bro Estes dois Aqueles dois estavam Há bocadinho com aquele Tem este melhor Que é o mais fraco Jamir Levy Por acaso O 24 Mas isso é subir muito no ranking E mesmo assim Não garanto que eu consigo ganhar Ele é 92 de clinch E 90 de ground Vai ser muito complicado Mais um combate Amigos Mas acho que é o que Se calhar é ainda mais fácil Que estes Não sei Amigos É muito complicado Neste momento É muito complicado Podem-vos subir Para pedir Para vocês votarem Votem Quem quiser Votem no lutador Que vocês escolhiam Mesmo que o Silvio Não tragam No próximo episódio Na próxima terça-feira Na próxima quarta Aliás O Silvio vai o fazer Com a vossa dica Em off Ok amigos Espero que tenham gostado Mais um combate Se não consigo ganhar Vamos para a decisão Dos juízes E os juízes decidiram Que o outro balhote Foi mais forte E foi E foi amigos O Silvio ainda tem muito Que evoluir O Ragnar ainda tem muito Que apanhar Temos 10 vitórias 4 rotas O Silvio quer sempre Um bom número Muito maior número De vitórias Do que derrotas Mas não vai ser fácil Mas vamos tentar Com as vossas dicas Amigos já sabem Que isto é Vocês não tem graça nenhuma Até à próxima E fui Haha